Fala aí pessoal, beleza? Omega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo do game Inazuma Eleven Ares no Tembin Anunciado há muito tempo atrás, vários adiamentos e mudanças no projeto que levaram a isso Enfim, no Natal, o Akihiruhino decidiu ligar a câmera dele e fazer uma live, o Inazuma Walker especial Pra explicar aí por que esse bendito game Inazuma Eleven Ares no Tembin não sai e só sofre adiamentos atrás de adiamentos Nos detalhou aí problemas e os porquês desses adiamentos do game aguardado por nós fãs de Inazuma Segundo Akihiruhino, inicialmente a Level 5 estava tentando desenvolver o Inazuma Eleven Ares no Tembin em paralelo à Copa do Mundo de 2018 No entanto, os preparativos levaram algum tempo e o desenvolvimento já começou mais tarde do que o planejado O objetivo era liberar o jogo em julho de 2018, pessoal Olha só, a primeira estimativa de lançamento do game era julho de 2018 Mas, segundo Akihiruhino, houve um erro de cálculo Põe erro de cálculo nisso, né pessoal? O jogo sempre esteve em desenvolvimento internamente na Level 5 Mas devido a falta de tempo, decidiu-se pedir a ajuda de uma outra empresa desenvolvedora de games No qual a gente ainda não tem o nome, né? Só que aí começou alguns problemas com essa empresa Segundo Akihiruhino, embora a equipe de desenvolvimento externa que a Level 5 contratou aí para esse serviço Não tivesse pessoas suficientes para desenvolver algo na escala do projeto do game nas Eleven Ares no Tembin Eles aceitaram a tarefa mesmo assim Ou seja, agora quem errou foi a empresa que a Level 5 contratou para esse projeto A Level 5 tentou reconstruir o jogo adicionando um grande número de sua própria equipe ao projeto Mas como a empresa percebeu que um bom produto não poderia ser feito com esse sistema de desenvolvimento Eles se uniram a uma nova empresa e estão trabalhando em um novo projeto Ou seja, a primeira empresa contratada pela Level 5 deu ruim Porque parece que era uma empresa pequena, tinha poucos desenvolvedores A Level 5 tentou colocar pessoas da própria Level 5 nesse projeto Sobrecarregando, eu acho, a empresa E aí eles viram que não ia rolar isso E no final contrataram uma segunda empresa desenvolvedora Para ajudar no projeto de desenvolvimento do game Eles estão trabalhando duro para criar algo de bom Levará um pouco mais de tempo e eles pediram que as pessoas esperem um pouco mais Com seu progresso atual, é muito provável que não seja lançado antes de maio de 2019 Pessoal, é isso aí É o maior adiamento, parece, até então Do game Nas My Level 5 no Tembin Eles adiaram ultimamente para verão de 2018 e 2019 Ou seja, poderia lançar em dezembro Nessa semana que eu estou gravando esse vídeo Porque já é verão Ou poderia lançar até março de 2019 Só que não Aki Hirohino confirmou que não sai antes de maio de 2019 Uma dor no coração aí de todos os fãs que esperam pelo game Ter que esperar mais 5 meses pelo menos Pelo menos Ele disse que pode ser mais pra frente ainda Ele disse que recebeu perguntas do tipo Se o atraso for tão grande quanto esse O Ares incluirá o anime Inasma Eleven Tem Orion no Kokuin que está em exibição no momento no Japão Segundo ele, há uma boa chance de que os elementos de Orion Sejam adicionados através de DLC O conhecido conteúdo adicional para download Meu, tá dando tudo errado O Orion era para ser um jogo a parte Assim como a gente conhece nos Inasma Eleven de Nintendo DS e de 3DS Cada saga tem o seu jogo bonitinho Só que com esse problema Eles não sabem se o Orion vai ganhar um jogo a parte Provavelmente o Orion vai ser uma DLC do Ares no Tembin Isso é uma coisa muito chocante Porque a gente vê que está muito caótico mesmo O desenvolvimento dos games de Inasma Eleven lá na level 5 Tá complicado E pra terminar O Aki Hirohino ainda confirmou que não sabe se O game carregará mesmo esse nome de Inasma Eleven Ares no Tembin Porque já que pode ter a DLC do Orion no Kokuin Eles podem facilmente mudar o nome do game para outra coisa Algo do tipo, sei lá, Inasma Eleven, sabe? Inasma Eleven Reloaded Inasma Eleven Remake Sabe? Alguma coisa assim Que envolva o Ares e o Orion Sabe? Dois jogos em um Enfim, a gente viu então o quanto tá problemático O desenvolvimento do game Lá na level 5 Mas eu acho que no final das contas O game vai sair Ele não corre risco de cancelamento, tá, pessoal? Até porque já saiu demo Meu, trabalharam muito em trailers Em divulgações Então podem ficar tranquilos Que um dia o jogo sai Só que a espera tá sendo imensa E o adiamento no final das contas Pode chegar a um ano E, meu, essa falta de sincronia com o anime Também tá dificultando muito Porque, pô, quando o Orion tiver lá na frente, sabe? Imagine como vai estar o anime Orion no Cocuin Lá em maio Lá no meio do ano que vem Vai tá muito avançado O campeonato Futebol Fronteiro Internacional E aí vai lançar o game do Ares no Tembin Que é lá o comecinho, né? De toda a história do Aston Realmente vai ter uma desincronia grande aí, né? Ah, enfim, pessoal É isso que eu posso trazer pra vocês Nesse momento Eu já posso ter lançado um vídeo Falando de novas informações Novas imagens do game Que ele lançou Junto com essa explicação Mas, pra complementar Tudo isso Do Natal Horrível Para os aguardantes Do game Nasmo a Neve em Ares no Tembin É esse vídeo que complementa tudo, né, pessoal? Bom, então é isso aí, pessoal Se você não assistiu o vídeo Que saiu antes desse Assista Se o vídeo não saiu antes É porque ele vai sair depois Mas são algumas imagens legais Algumas novas equipes confirmadas no game E é isso aí, pessoal Muito obrigado pela companhia nesse vídeo Pode ter ficado um pouquinho longo Mas é bom pra vocês entenderem O que que tá acontecendo Com esse nosso game Tão aguardado Mas que nunca sai Parece uma espera eterna E tomara que saia Finalmente No meio de 2019 que seja Mas Que saia E seja Um game muito divertido Muito legal E que nos traga Muitas coisas boas aí Para o universo Nasmo Eleven Certo, pessoal? Então é isso Dá um like aí Pelo meu trabalho aqui Ardo Um dia depois do Natal Já estou gravando Não esqueça de Se inscrever no canal Se não estiver inscrito Se estiver vendo meu canal Pela primeira vez Seja muito bem-vindo Se inscrevendo aqui Comentem o que quiserem Vamos discutir Essas coisas aí No campo dos comentários E não se esqueça também De visitar a descrição Porque aí tem parceiros Do canal E também As minhas redes sociais Para você me seguir Mais de perto Demorou, pessoal? É isso aí Um abraço Até mais E eu fui Um abraço Não temping!